Iluaê Tempo passou e no terreirão da casa grande O negro diz tudo o que pode dizer É samba, é batu, é reza, é dança, é ladainha O negro joga capoeira e faz louvação a rainha É samba, é batu, é reza, é dança, é ladainha O negro joga capoeira e faz louvação a rainha Hoje, negro é terra, negro é vida Na mutação do tempo Desfilando na avenida O negro é sensacional É toda festa do povo, é dono do carnaval Iluaê Iluaê, Iluaê Otara O negro dançava na nação Depois chorou lamento de senzala Tão longe estava de sul, Iluaê Tempo passou E no terreirão da casa grande O negro diz tudo o que pode dizer É samba, é batu, é reza, é dança, é ladainha O negro joga capoeira e faz louvação a rainha É samba, é batu, é reza, é dança, é ladainha O negro joga capoeira e faz louvação a rainha Hoje O negro é terra, o negro é vida Na mutação do tempo Desfilando na avenida O negro é sensacional É toda festa do povo, é dono do carnaval Iluaê Iluaê, Iluaê Otara O negro dançava na nação Iluaê Iluaê, Iluaê Otara O negro dançava na nação Na cor Depois chorou lamento de senzala Tão longe de estrada Tão longe de estrada de sul e Iluaê É samba, é batu, é reza, é dança, é ladainha O negro joga capoeira e faz louvação a rainha É samba, é batu, é reza, é dança, é ladainha O negro joga capoeira e faz louvação a rainha É samba O negro joga capoeira a rainha O negro joga capoeira e faz louvação a rainha É zuir, é fã, é solta, é roda, é e Viaje É 음 O negro joga capoeira e faz louvação a rainha É